Fala galera, tranquilo, beleza? Começamos a sequência 2, galera, aula 1 e 2, a planificação do cubo, então já sabe né, fica aqui no vídeo, presta atenção nos recadinhos, como é a primeira aula da sequência 2, deixa eu dar um recadinho importante pra vocês ó, lembrando, ao final do vídeo sempre tem o link pra próxima aula, no meio do vídeo vai passar pra vocês como você encontra o link das suas aulas nas comunidades, e também lembrando que tem algumas aulas desse seu livro, que elas são exclusivas somente para os membros, tá? Vai passar no meio do vídeo a explicação, falando mais sobre isso, presta atenção que você vai entender melhor, beleza? E sem mais delongas né, vamos começar nosso vídeo. Objetivos das aulas, analisar a planificação da superfície do cubo, construir diferentes planificações da superfície do cubo, então temos aqui ó, número 1, Giovanni foi comprar um presente para sua mãe e colocou em uma caixa de presente, cujas dimensões são todas iguais, como mostra a figura a seguir. Então nós temos aqui a caixa de presente, que o Giovanni colocou o presente que ele comprou pra sua mãe, e vamos observar algumas informações dessa caixa. Relembrando alguns conceitos que a gente já viu lá no quinto ano, nós temos nesse poliedro o seguinte, temos vértices, temos aresta e temos a face. O que são os vértices mesmo? São os pontos que ligam as arestas, ó. Eu tenho dois vértices aqui, e essa linha que eu traço aqui, forma uma aresta. Aí aqui eu tenho outro vértice, se eu passar essa linha aqui, eu formo outra aresta. Aqui outro vértice, e aí ligando os dois pontos, eu tenho mais uma aresta, e agora ligando esses dois aqui, eu tenho mais uma aresta. O que eu formei aqui? Eu não formei um quadrado? Esse quadrado, todo aqui ó, é chamado de face. Então essa é uma das faces dessa caixa. Aqui eu vou ter outra face, né, que é esse outro quadrado, e aqui eu vou ter outra. Depois atrás aqui tem mais outra, aqui também atrás, onde a gente não tá enxergando, e a parte de baixo dela também, né? Então a gente pode relembrar. Que são vértices mesmo? Vértices são esses pontinhos aqui, que dois vértices formam uma aresta. Quatro arestas aqui, formou uma face, é certo? Então vamos ver as perguntas. Letra A. Esta caixa é semelhante a qual poliedro? Então, qual poliedro essa caixa lembra? A gente já viu vários nas aulas anteriores, lá do EMAI, já vimos também do quinto ano, do Aprender Sempre. E se você não lembra, eu vou deixar aqui nos cards, na letrinha I, que tem no canto da tela pra vocês, as aulas de poliedro, que a gente já trabalhou. Vai lá, assista, deixa o like, e coloca nos comentários assim, ó. Eu vim pela aula do sexto ano, pra eu saber que você tava assistindo essa aula, e foi lá pra dar uma conferida. Eu vou deixar várias aulas de poliedro, que tem vários detalhes, e a gente vai utilizar nessa sequência dois. Então é importante que vocês vão lá e deem uma olhada também, tá? Então essa caixa, ela é semelhante a qual poliedro? Ela é semelhante ao cubo, né? Lembram-se do cubo que a gente já trabalhou? Então vamos desenhar aqui um cubo pra gente relembrar? Vocês vão ver que o cubo, ele lembra bastante esse formato. É que aqui a gente tem a fita, tem o enfeite, fica um pouquinho mais difícil de interpretar. Mas vamos lá, a gente vai ver aqui então um cubo, ó. Vou fazer primeiro a base dele, ó. Lembrando que no desenho fala que as dimensões são todas iguais, né? Então todos os quadrados da caixa aqui, ó, eles são do mesmo tamanho. Vou representar aqui, ó. Então tem a base. Da base a gente pode subir então aqui, ó, uma aresta, que vai ser uma das faces. E aí ela vai formar a parte da frente aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, ó. Essa é a lateral, tá? Então vamos acompanhar aqui, ó. Muito bem, ó. Fiz uma face. Então eu já tenho duas, a base e aqui eu tenho uma face. Vamos fazer a de trás, ó. A de trás eu tenho aqui e vou unir aqui, ó. Tá? Então eu já tenho três faces. A da lateral, a base e aqui a do fundo. Vamos fazer a outra do fundo? Muito bem, ó. Deixa eu tentar fazer o mais reto possível. Né? Aí melhorou. Aí pronto. Temos então uma, duas, três, quatro faces. E agora eu vou fechar aqui, ó. Essa linha com esta. Eu fiz qual face? Essa outra aqui, ó, que a gente enxerga aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. Então já temos aqui essas faces. E faltou a face de cima aqui, ó. Né? Prontinho, ó. Vamos passar a linha aqui, ó. Temos então todas as faces do nosso cubo. E o cubo ele é o quê? Um hexaedro, né? Ele é um hexaedro. Ou seja, o quê que é hexa? Seis, ó. Ele tem seis faces, ó. Uma, duas, embaixo, três. Atrás, quatro. Do outro lado, cinco. E a parte de cima, seis. Certo? Então essa caixa é semelhante a qual poliedro? Um hexaedro. Também muito conhecido como um cubo. Galera, mas antes da gente continuar, deixa eu falar pra vocês do clube de membros aqui do canal. Você já conhece? Se não conhece, eu vou explicar bem rapidinho pra vocês. Nós temos dois principais planos de assinatura aqui no canal, que são os membros do canal. Nós temos o Novo na Turma e temos o Aulas Exclusivas. Tá passando aqui embaixo pra vocês verem os benefícios de cada um, mas eu vou falar aqui rapidão pra vocês. Então no plano de assinatura Novo na Turma, você vai ter acesso aos selos de fidelidade do canal, vai ter acesso ao pacote de emojis exclusivos do canal e também você vai ter prioridade nas respostas dos comentários. Porque aqui no canal eu recebo mais de mil comentários por mês. É bastante comentário pra eu estar respondendo. E vocês que são membros, tem prioridade. Vocês são os primeiros a serem respondidos, porque o YouTube me mostra os comentários dos membros primeiro. E aí depois eu respondo os demais comentários. Então às vezes você tá com uma dúvida, precisa de uma resposta rápida. E se você for membro, o YouTube já mostra pra mim o seu comentário primeiro, antes dos outros. Tá certo? E nós temos também o plano de assinatura Aulas Exclusivas. Esse plano de assinatura é pra você que quer ter acesso a todas as aulas do seu livro. Porque aqui no canal, nós temos diversas aulas desse seu livro, que ela é somente para membros. E aí se você quer ter acesso a todas essas aulas, são mais de 300 aulas no total que você vai ter acesso. E inclusive, galera, tá passando aqui do lado pra vocês o card da próxima aula. Essa aula é só para os membros, então não perca tempo. Se você quer ter acesso completo a todos os vídeos, venha fazer parte dos membros que você vai estar apoiando o canal. E esse apoio que vocês dão pra gente, a gente transforma em material novo e atualizado. Porque eu vou lá, adquiro livro novo e atualizado pra vocês. Melhora a qualidade do canal pra que a gente continue trazendo vídeos melhores pra vocês. E ir trazendo vídeo mais rápido, porque daí a gente melhora nossos equipamentos. E aí vocês vão ter um material de qualidade sempre, tá certo? Então, se você gostou, considere fazer parte da turma e bora continuar o exercício. Letra B. Qual o nome do polígono que forma a face desse poliedro? Então, essa face aqui é formada pelo quê? Não é pelo quadrado? Então, olha só. Cada face é formada por um quadrado. Tá certo? Bem tranquilo, né? Não é difícil de fazer, é só entender a pergunta com muita tranquilidade. Não se desesperem, é só ler com calma. Então, aqui na letra C. Depois que entregou o presente para sua mãe, Giovanni fez uma planificação da caixa e representou através do desenho a seguir. Então, o que é uma planificação? Ele simplesmente desmontou a caixa. Aquela caixa ele desmontou inteirinha e colocou ela reta no chão. Olha o que aconteceu. Ela ficou nesse formato, parecendo um T. Então, aqui ó, cada quadradinho é uma face da caixa. E aí, tá dizendo aqui ó, esse desenho representa uma planificação da superfície do cubo? Essa é a pergunta. E a resposta é sim. Vocês querem ver? Eu trouxe um modelinho para vocês disso aqui, animado, para vocês verem montando o cubo como fica. Olha só. Presta bem atenção. Ela se transformando em um cubo. Olha lá. E vai virar o cubo. Olha só que legal. Todas as partes se juntando. Vocês estão vendo? Muito legal, né? Então, vamos responder aqui ó. Esse desenho representa a planificação da superfície de um cubo? E a resposta é sim. Tá certo? Temos aqui a planificação de um cubo. Muito bem. Vamos continuar. Agora aqui ó, na número 2, nós temos um pequeno probleminha. Mas já vamos comentar. Número 2. No anexo 1, você encontrará 6 quadrados. Recorte-os e encontre outras planificações para a superfície do cubo e desenhe as que você encontrar. Então, antes da gente continuar, lembre-se aqui ó. Se inscreve no canal se não estiver inscrito. Deixa o like, tá? Comenta aqui embaixo também. É importante. É só assim que o YouTube entende que vocês estão interagindo com o canal, tá? Então, não deixe de fazer isso. Se inscrever, deixar o like, comentar. Porque é importante para o YouTube saber. Olha, esse canal aqui realmente. O pessoal participa. O pessoal está interagindo. E aí sim, ele vai recomendar o canal para outros alunos, tá? É dessa forma que o YouTube trabalha. Então, dê essa ajuda aqui para o canal. Então, vamos continuar aqui ó. Está falando aqui que então no livro tem um anexo 1. Só que eu não encontrei nem no livro de 2022 e nem no livro de 2021. Esse anexo 1. Quem tiver esse anexo, manda para mim a foto lá no e-mail do canal. Tem na descrição do vídeo aqui. Embaixo, vocês encontram o e-mail do canal, tá? Manda para mim que eu vou compartilhar com todos os alunos do canal. Vou colocar para vocês fazerem download, tá? Porque eu não encontrei o anexo desses seis quadrados. Mas não tem problema. A gente vai conseguir pelo menos ter uma ideia do que é para fazer aqui ó. Então, está pedindo para vocês recortarem esses seis quadrados que estão no anexo 1. E aí, depois de recortar, vocês vão encontrar outras planificações para a superfície do quê? Do cubo. A gente viu aquela que é em formato de T. Vocês vão ter que desenhar o que você encontrar. Como eu não tenho esses seis quadrados aqui, eu vou trazer para vocês as onze possibilidades de planificação do cubo, tá? Então, o que é para vocês desenhar? As planificações, ó. Eu trouxe aqui para vocês. Desenha que você não encontrou ainda. Lembrando, ó. Vai ter seis no anexo, tá? Aqui tem onze, mas vai ter seis no anexo. E aí, você vai desenhar as que você encontrar, tá? Então, está aqui ó. Onze possibilidades. Cada uma dessas aqui, ó, diferente, também forma o cubo, tá vendo? Várias maneiras de você fazer o cubo. Muito bem. Então, é isso, turma. Tá vendo só? Legal, bem tranquilo. Não tem mistérios. Tá legal? Viu só como é tranquilo trabalhar com planificação? Eu gosto bastante dessas aulas de planificação. Trabalhar com figuras geométricas. Eu acho muito bacana. E, galera, se a aula está te ajudando, dê uma força para o vídeo também. Confere o teu like aí. A tua inscrição para você ser notificado dos vídeos. Para que o YouTube entenda que você está aqui, ó, fazendo parte do canal. E aí, quando eu lançar conteúdo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Então, a inscrição é importante para isso. Para que vocês sejam notificados. Tá certo? E ao final de todas as aulas, eu coloco para vocês o comentário com a hashtag da aula, né? Vocês já conhecem isso. Então, fica aí até o final para você ver qual é o comentário que eu vou deixar para vocês hoje. E ao lado, está passando também aqui um exemplo de como fazer um comentário com a hashtag. E também, já aproveita que você vai fazer um comentário com a hashtag. Já deixa também um comentário bacana que eu vou responder o comentário de todos vocês. Tá certo? E o comentário da aula de hoje é planificação do cubo. Muito simples, né? O tema da aula de hoje. E galera, ao final da aula, também vai mostrar para vocês a lista de membros apoiadores aqui do canal. Confere lá se sua foto e o seu nome está na lista. Que se tiver, é porque você é um membro apoiador aqui do canal. E também vai mostrar aqui para vocês o card para a próxima aula. Então, não perca também. Vai ficar muito mais fácil. Ao final do vídeo, mostra o card. É só clicar lá e você já vai para a próxima aula depois dessa. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal